Essa exposição apresenta o trabalho do Alfredo Volpi, um mestre da história da arte brasileira, ao lado de dois artistas contemporâneos, a Elisabeth Jobim e o Paulo Pasta. Essa exposição é um encontro muito feliz do trabalho do Volpi, do Paulo e o meu, e todos esses trabalhos são construídos pela cor. Para apresentar essa conversa, eu recorri a outro artista, o Joseph Albers, que escreveu o livro Interação da Cor, em 1963, e ele compara as cores numa obra de arte às notas musicais numa música, dizendo que a gente só percebe a música ou a obra de arte por conta desse intervalo entre um tom e outro, posição dessa nota no todo da composição. Em todos, você sente um corpo na cor. No caso do Volpi, a gente sabe que ele fazia a própria tinta dele, né? E a maneira dele aplicar também o pincel, a tempra e tudo, tudo isso também dá muito corpo à cor dele. E acho que tudo isso é muito articulado com a maneira de construir o espaço, porque ele sabe muito bem que para a cor ficar eloquente, ela também tem que criar vazio. Então, a cor não é um simples preenchimento, né? O Volpi não falava muito sobre o próprio trabalho. Ele dizia, eu não falo, eu pinto. Dizia que o problema dele era a pintura. E para solucionar esse problema, ele usava linha, forma e cor. Nesse sentido, a gente vê um paralelo com o trabalho do Paulo Pasta, né? Onde, como o Paulo diz, o que pintar e como pintar são a mesma coisa. E eu acho que esse sistema no Volpi é incrível. O que ele escolhe para pintar é como ele pinta. Então, tanto a cor, que é fantástica, talvez, de fato, o maior colorista do Brasil, e também as formas que ele organizou, que ele encontrou para pintar, né? Fora também, eu acho, que essa aposta na simplicidade, sabe? Como disse o Sérgio Miliê, nessa simplicidade clarividente que tem o Volpi. O crítico Rodrigo Naves compara o Volpi ao Dorival Caim, né? O compositor e cantor que dizia que queria fazer uma música tão simples que ela pareceria, assim, ciranda-cirandinha. Uma música que sempre esteve lá, que você nem sabe quem é o autor, mas você sabe cantar. E eu acho que isso se vê nessa exposição, né? Essa simplicidade sofisticada. Para pensar nesse espaço entre as cores, ou entre as partes, ou entre duas pessoas, eu também recorri a outra artista, a Ligia Clark, que fala sobre essa linha orgânica, que aparece no encontro entre a porta e o batente, ou entre a tela e a moldura. E ela dizia que é por essa fresta, por esse espaço, que o espectador pode entrar na obra. Entre essas formas que eu coloco, esses elementos justapostos, criam-se essas linhas orgânicas que estruturam os trabalhos. E também essa linha funciona um pouco como, assim, uma eclosão do espaço. A exposição foi pensada para a plataforma Preview, online. E a gente tinha essa seleção de 11 obras. Quando colocadas num espaço físico, que é grande, da Galeria Milã, há muito espaço entre as obras. E esse respiro criou um convite para a contemplação.